Olá, bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja, né? Sou a professora Lesângela e vamos iniciar mais uma aula de português. Pois bem, na nossa aula de hoje, faremos a correção da atividade complementar da nossa aula anterior, que foi na ficha páginas de 5 a 8, tá? E na nossa aula também faremos hoje a ficha de página 9. Para a casa, vocês farão um trabalho. Pois é, nós estamos na semana do folclore. Sábado, dia 22, é dia do folclore. Então, para não passar em branco, que não pode passar em branco, tá? Vocês irão pesquisar uma piada ou uma lenda folclórica e apresentar através de cartaz ou um vídeo. Ó, usa a criatividade, hein? Pois eu sei que vocês são muito criativos e eu sei que vocês vão dar show. Lembrando, o trabalho vale 10, tá? Não pode deixar de fazer. E aí, todo mundo respondeu a atividade complementar da aula passada? Eu espero que sim, hein? Estou confiando em vocês. Então, vamos lá para a nossa correção? Na página 5, nós temos a questão número 1 que diz o seguinte. Pinte de acordo com a legenda. O que for frase nominal, pinta o quadrinho de azul. O que for oração, pinta o quadrinho de vermelho. Lembrando que, para a frase ser uma oração, ela precisa ter verbo. Não pode esquecer essa regra, hein, galerinha? Então, vamos lá. Ver se vocês conseguiram acertar todas as frases aí e orações. A primeira. Bom dia a todos. Nós temos uma, ó, pintada a letra A, representa a cor azul, tá? Onde vocês estão vendo a letra V, representa que é para pintar de vermelho. Então, nós temos aqui uma frase nominal. Vocês deverão pintar de cor azul. Segunda frase. Preciso de sua ajuda. Oração. Então, pinta de vermelho. Terceiro. Os professores entregaram as provas. Eu tenho aqui uma oração, pois eu tenho o verbo entregaram. Então, pinta de vermelho. Quarto. Feliz Natal e próspero ano novo. Eu tenho uma frase nominal. Então, pinta de azul. Amigos, amigos, negócios à parte. Frase nominal. Pinta de azul. Será que ela aceitou o acordo? Oração. Então, pinta de vermelho. Aceitou. É um verbo. Tudo bem? Eu tenho a frase nominal. Então, pinta de azul. Ultimamente, ela só pensa em trabalhar. Eu tenho uma oração. Então, pinta de vermelho. Pois, pensa e trabalhar são dois verbos. Que belo trabalho. Frase nominal. Pinta de azul. Antes, tarde do que nunca. Frase nominal. Também de azul. E aí, galerinha? Todo mundo acertou? Espero que sim, hein? Vamos para a questão número dois. Utilizem as cores da legenda da atividade anterior para pintar as piadas. As piadas. Nas piadas, desculpa, as frases nominais e as orações. Ou seja, vocês vão observar aí as piadas, né? Vocês deveriam pintar. De acordo com as frases inclusas aí em cada piada. O que for frase nominal de azul. E o que for oração de vermelho. Então, aí, ó. Diz o seguinte. O cliente. Um par de sapatos de crocodilo, por favor. Aí, o vendedor. Claro. Que número seu crocodilo calça? Então, eu tenho aqui duas frases, ó. Nominal. E tenho uma oração. Bebê cobra. Mamãe, nossa espécie é venenosa? Mamãe cobra. Claro que sim. Por quê? Bebê cobra. Eu acabei de morder minha língua. Então, nesta piada, eu tenho duas orações e uma frase nominal. Então, na página cinco. Na questão três, é uma questão pessoal, tá? Mas aí, tem algumas sugestões. Tá certo? Para quem não conseguiu fazer. Tá bom, galerinha? Observe as imagens abaixo. E em seguida, cria uma frase nominal e uma oração para cada uma delas. Então, aí vai algumas sugestões. Frase nominal. Que sorriso lindo. Que sorriso lindo. O sorriso aqui do garoto. Oração. A piada que Alexandre escutou é muito engraçada. Então, por isso que ele está sorrindo tanto. A segunda imagem. Uma amizade verdadeira. Observa aqui a demonstração de carinho, não é? Oração. O cachorro de Carlos é um grande amigo. Então, olha só a fidelidade dele para com o colega, né? Para com o amigo. A terceira imagem. Frase nominal. Uma paisagem linda. O sol, o mar, os coqueiros e o céu. Então, olha só a descrição da paisagem. Oração. Aproveitamos muito o nosso dia na praia. Então, aqui eu tenho uma oração. Tá? Então, precisa ficar claro. Que frase nominal é uma frase que não contém verbo. E oração é uma frase que contém verbo. Pode conter um ou mais de um verbo. Se tiver mais de um verbo, nós dizemos que existe mais de uma oração. A quantidade de oração é a quantidade de verbos, tá? Então, precisa lembrar sempre dessa regra. Na ficha de página 7, a questão número 1 diz o seguinte. Leia as orações abaixo e pinte o verbo de cada uma delas. Então, aí era necessário destacar o verbo de cada uma das frases. Aqui está sublinhado, tá? Mas vocês deverão pintar da cor que vocês preferirem, tá certo? Então, na letra A. As crianças estavam animadas com o concurso de piadas. O verbo é estavam. Letra B. O cachorro correu muito até o parque. O verbo correu. Letra C. Carlos e Lorena assistiram com alegria ao espetáculo. O verbo é assistiram. Letra D. A mãe de Joaquim planejou uma maravilhosa viagem de férias com a família. Qual verbo planejou? Letra E. As cerejeiras do parque da cidade floresceram como nunca este ano. Qual verbo floresceram? Letra F. Os veículos estragados foram levados para a oficina. Qual verbo da frase, turminha? Foram. Letra G. Os estudantes do quinto ano da escola Agir participaram de uma visita guiada ao museu da cidade. Qual verbo aí, turminha? Da nossa oração participaram na questão número 2. Organize as orações do exercício anterior no quadro abaixo. Agora, vocês deveriam destacar o sujeito e o predicado de cada uma das orações da questão número 1. Então, vamos para a primeira. As crianças estavam animadas com o concurso de piadas. As crianças é o sujeito da frase. É de quem ou o que está sendo falado. E o predicado é a informação sobre o sujeito. É o que está sendo falado sobre o sujeito. Segunda oração. O cachorro correu muito até o parque. Sujeito, o cachorro. O restante é predicado. Terceira, Carlos e Lorena assistiram com alegria ao espetáculo. Qual sujeito, Carlos e Lorena? A mãe de Joaquim planejou uma maravilhosa viagem de férias com a família. Qual o sujeito da frase? A mãe de Joaquim. As cerejeiras do parque da cidade floresceram como nunca este ano. Qual o sujeito? De quem está sendo falado? As cerejeiras do parque da cidade. Os veículos estragados foram levados para a oficina. Qual o sujeito aí da oração? Os veículos estragados. Os estudantes do quinto ano da escola Agir participaram de uma visita guiada ao museu da cidade. Qual o sujeito da frase? Os estudantes do quinto ano da escola Agir. Lembrando que quando a gente identifica o sujeito, o que está sendo falado do sujeito é o predicado. Neste caso, sempre o verbo fará parte do predicado. Deu para entender, galerinha? Espero que sim, hein? Na página 8, diz o seguinte. Complete as orações. Depois, indique no box de cada frase se os termos usados foram um verbo, um sujeito ou um predicado. Então, aqui é uma questão pessoal, tá? E vocês deveriam completar e abaixo destacar. Se a parte que você completou é um predicado, um sujeito ou um verbo. Então, vamos lá. As meninas... Eu vou só dar um exemplo, tá? As meninas foram ao parque. Então, foram ao parque é o predicado. Letra B. Carlos, não. Deixa eu ver. Eles. Eles cantaram e dançaram animados durante o show. Então, quem é eles? É o sujeito, tá? Eu poderia dizer o quê? Carlos e Sávio cantaram e dançaram animados durante o show. Então, Carlos e Sávio também seriam o sujeito. Letra C. Os animais do zoológico esperavam... Não, deixa eu ver aqui um verbo. É ficaram ansiosos esperando os visitantes. Então, aqui o verbo ficaram. É uma sugestão, tá? Apenas vocês podem ter aí colocado um outro verbo, tá? Os animais do zoológico ficaram ansiosos esperando os visitantes. Então, aqui ó, é necessário completar a frase com um verbo. Letra D. Elaborou uma avaliação para os alunos do quinto ano. Quem? A professora. Então, a professora elaborou uma avaliação para os alunos do quinto ano. Ou, Elisângela elaborou uma avaliação para os alunos do quinto ano. Ou seja, quem está falando aqui é o sujeito. Letra E. Os artistas do circo Alegria... Ó, precisa completar com um verbo, tá? Então, apresentaram com carinho o espetáculo na cidade de Joana. Mas também vocês podem ter completado com outro verbo que tenha se adequado também corretamente a frase, tá? Apresentaram é apenas uma sugestão. Então, letra F. Luana e Francisco brincaram o dia todo. Então, brincaram o dia todo é o predicado. Mas também vocês podem ter completado com a outra oração, tá? Com a outra frase, certo, galerinha? Na questão número 4. Leia as piadas a seguir e complete-as com sujeitos. O filho pergunta. Você me dá um tubarão? O pai responde. Para que você quer um tubarão, filho? O gato vive tentando comer o meu peixinho e quero dar uma lição nele. Então, aqui ó, filho, pai e o gato são os sujeitos da nossa piada. E aí? Espero que todo mundo tenha acertado e compreendido direitinho o assunto, hein? Então, agora vocês deverão pausar o vídeo e responder aí a ficha de página 9, tá? Vou dar um tempinho para que vocês façam isso e logo em seguida nós faremos a nossa correção. Combinado, turminha? Vai lá e responde, tá? E aí? Todo mundo já concluiu? Vamos para a nossa correção. Página 9. A questão número 1. Observe o uso da vírgula nas frases abaixo. Em seguida, classifique relacionando V quando ela for usada para separar o vocativo. E E para separar os itens de uma enumeração. Então, lembra, tá? Que vocativo é o termo usado para chamar alguém, tá certo? Então, você vai usar V quando for usado vocativo e E quando a vírgula foi utilizada para separar uma enumeração. Aí, esse assunto é reforçando o conteúdo sobre o uso da vírgula, tá? Então, aqui, não grite moleque, nós temos aqui um vocativo, então letra V. Pedro, cuidado para não cair, eu tenho aqui um vocativo, então letra V. Na lista de materiais escolares foram pedidos cola, tesoura, cadernos e outros materiais. Eu tenho aqui uma lista de coisas, uma enumeração, tá? Então, eu usei a vírgula para separar esses itens. Então, como foi utilizado para separar a lista de uma enumeração, de uma lista, eu vou colocar aqui letra E. Filha, ajude sua tia com as compras. Então, filha, eu tenho um vocativo. Então, letra V. Na bagagem, Juliana levou roupas, calçados, materiais de higiene e livros. Então, eu tenho aqui, ó, uma lista de materiais, não é? Uma lista de coisas. Então, letra E, pois a língua foi utilizada para separar os itens de enumeração. Na próxima semana, teremos avaliações de matemática, história e geografia. Então, eu tenho também uma enumeração, letra E. Alunos, fiquem atentos à pontuação. Então, alunos, eu tenho um vocativo. Portanto, letra V. Na questão número 2, diz o seguinte. Leia as frases a seguir. Em seguida, coloque a vírgula para separar o vocativo. Letra A. Mãe, só tenho uma manga? Então, mãe, vocativo, vírgula. Letra B. Milena, ouve esta música. Vocativo, Milena. Então, a vírgula aqui para separar o vocativo. Letra C. Cuidado, Mariana. Mariana é o vocativo. Então, para separar, eu preciso de uma vírgula. Como foi falado na aula anterior, não é a vírgula. Ela pode ser usada antes ou depois do vocativo, tá? Letra D. Mateus, é preciso que você estude todos os conteúdos para a avaliação. Então, Mateus é o vocativo. Então, foi utilizado a vírgula aqui para separar o vocativo, tá certo? Do restante da nossa oração. Ou seja, da frase. Questão número 3. O que aconteceu com o sentido das frases após o uso da vírgula? O que é que aconteceu aí, não é? Então, percebam que o sentido das frases muda ao colocar a vírgula para separar o vocativo. Pois, quando a vírgula separa o vocativo, é como se estivéssemos conversando com alguém. Olha, quando eu digo assim, mãe, só tem uma manga? Então, é como se eu estivesse aí, ó, conversando com a outra pessoa. Milena, ouve esta música. Cuidado, Mariana. Mateus, é preciso que você estude todos os conteúdos para a avaliação. Então, quando a gente usa a vírgula para separar o vocativo do restante da nossa frase, é como se a gente estivesse conversando com alguém. Por isso que é tão importante o uso da pontuação. Para que a gente possa ler e compreender o sentido da frase, tá? É isso que importa na compreensão de uma leitura, ou seja, de uma frase ou de um texto, tá? É a gente entender aquilo que a gente está lendo. Por isso, é necessário os sinais de pontuação, tá? E com a atividade complementada da nossa aula hoje, como eu falei para vocês, vocês, vocês farão um trabalho. Lembrando que esse trabalho vale 10, tá? Vocês vão pesquisar uma piada ou uma lenda folclórica. E vão apresentar através de um cartaz ou de um vídeo. Vocês também poderão utilizar outros recursos tecnológicos, tá? Pode apresentar na TV, pode apresentar usando notebook ou computador. Usem a criatividade de vocês. Lembrando que o trabalho vale 10, não é? É importante que você faça bem feito. E aí, com certeza, vai ser muito divertido aí as descobertas que vocês farão. Lembrando que vocês deverão enviar para mim, tá? Esse trabalho, ou enviar para o e-mail ou para o WhatsApp, tá? Não pode deixar de fazer isso, pois vocês serão avaliados. Então, turminha, espero que todos vocês tenham compreendido e tenham gostado da nossa aula de hoje. Que Deus continue protegendo e abençoando cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, turminha! Tchau, turminha!